O programa Saiba Mais, desta semana a gente vai tratar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o doutor Sérgio Domingos, que é defensor público. Doutor Sérgio, quem é a criança e quem é o adolescente de acordo com a lei? Dentro do que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, crianças são todas aquelas pessoas de 0 a 12 anos incompletas. E adolescentes seriam de 12 até os 18 anos incompletos. Agora, se tomarmos a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele toma como criança de 0 até 18 anos. Mas nós seguimos no direito brasileiro o Estatuto, que é de 0 a 12 incompletos crianças e de 12 a 18 adolescentes. Que tipos de proteção a lei estabelece? Ela estabelece o que nós chamamos de medidas protetivas, seja para as próprias crianças e adolescentes ou mesmo para os familiares. Essas medidas passam desde a inserção em escola até a aplicação de medidas como encaminhamento para tratamento psicológico e psiquiátricos e, em medidas mais extremadas, ao acolhimento institucional. Dentre as medidas socioeducativas, qual é a mais eficaz? Deveria ser a liberdade assistida, porque proporcionaria a possibilidade de essa criança continuar inserida no meio da sociedade. Porém, a liberdade assistida não tem uma eficácia em razão da não aderência das políticas públicas na aplicação dessa medida. Existem outras leis ou políticas de Estado que prevêm outras medidas socioeducativas? A princípio, não. Se nós buscarmos as legislações esparsas para fora do estatuto, nós verificamos que nós não conseguimos aplicar. Vamos tomar como um parâmetro apenas para discutir a lei de diretrizes de base de educação. Quando nós falamos de que ele tem o direito à creche, por exemplo, tem o direito ao ensino público gratuito, nós percebemos que essas medidas não são aplicadas de forma efetiva. Nós vivenciamos casos extremados de crianças que têm problemas de debilidade, deficiências físicas ou mesmo mentais, que estão sendo expurgados do sistema educacional. E sobre a adoção, a previsão existente abrange também os casos de adoção internacional? Claro, mas lembrando muito bem que a adoção internacional é por exceção. Quando a criança ou o adolescente não puder ser inserido a brasileiros, ela se faz a adoção internacional. A adoção internacional não quer dizer que é aquela adoção feita apenas por pessoas estrangeiras. Também será a adoção internacional feita por brasileiros. O que vai definir se é adoção internacional ou nacional é o domicílio do adotante. É o que vai discernir se é nacional ou internacional. Com o ECA, ficou mais fácil adotar uma criança no Brasil? Entendo hoje que vivenciamos um problema muito sério no que diz respeito a algumas regras. Existem alguns pontos que dificultaram a adoção. A começar pelo próprio pedido de inscrição que começa com a petição. Começa com uma demanda judicial, que deveria ser mais, como no passado, feito diretamente no setor específico. Também as regras que foram impostas, umas restrições à adoção direta, né? Sem fazer uma análise mais profunda de como essa crença foi entregue, também tem criado dificuldades. Nós fazíamos, média, ano, entre 300 a 400 adoções. Nós estamos fazendo agora, em média, 30 adoções. Pais ou mães homoafetivos podem adotar? Sim, desde 2006 fazemos as postulações aqui no Distrito Federal de Adoções Homoafetivas e todas com sucesso. As adoções homoafetivas já têm um número um tanto quanto menor, porque mesmo os pretendentes certam de uma certa resistência da própria sociedade na postulação. Não que exista aqui no circuito da vara da infância alguma discriminação no sentido, seja a nível de Ministério Público, de setor técnico, de juiz, da Defensoria Pública. Porém, a própria sociedade cria uma certa resistência. Então, há até mesmo um não enfrentamento da questão. E as adoções, ao invés de serem conjuntas, elas são singulares. A lei permite alguma facilidade para a tia adotar uma sobrinha ófã de pai e mãe e que sempre morou com ela após o falecimento ou desaparecimento dos pais? O Estatuto hoje prevê a possibilidade de que parentes possam adotar, desde que não sejam ascendentes e não sejam irmãos. Então, o tio pode adotar a sobrinha e a lei faculta e facilita essa possibilidade de inserção nessa criança.